E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Yuzu Android Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante E lembrando a vocês que vou estar deixando fixados os comentários a conta clod do canal e o telegram do canal Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. 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 Boa! Bendia! Inigo, Martínez! They've got the ball back Barcelona! Svales! Svales! It's an own goal! In an awkward position, the player there. He's ended up deflecting the ball into his own net. Yeah, maybe just didn't adjust his feet quickly enough. A little clumsy. Bad enough to be behind now, but to do it with an own goal is particularly annoying for the team and the player in question. Raul Garcia. A goalkeeper has got to collect the ball for a goal kick. They've got the ball back Barcelona. Turn pass. Bendia. It's a bad pass. He's given it straight to the opposition. Lionel Messi. And that's given away possession. Bendia. And it's Barcelona back on the ball now. They've got a great understanding this team. Just look at the passing. Inaki Williams. They're still one down. But it shouldn't be the case. No, really. The keeper was exposed. And he was helped an awful lot by the lad who's missed that shot. Just a feeling about La Liga and Barcelona. Barcelona and Real Madrid sometimes told that they only have easy games to play apart from the Clásicos. That's not the case at all, is it? There's some tremendous competition in this league. Well, they're the team that everybody wants to topple, aren't they? Along with Real Madrid. And with that comes a lot of pressure for the players that wear this kit. That's a good recovery. Could have put his team in trouble having lost the ball. This could be it. Saved by the keeper. But not decisively. He has cleared it well. Sergio Busquets. Rakitic. Still dangerous here off the goalkeeper. The opposition working extremely hard. Really toiling to keep Barcelona from getting a real grip on the game. And so far, it's definitely recoverable for the opponents. Barcelona, of course, at any point can just flip that switch. Leonel Messi. Terrific tackle. Tennis! The keeper's pulled that one out of the bag. It's trying for Barcelona. Tennis! Ivan Rakitic. Clean on Messi! And he's taken the chance beautifully. Restarting at 2-0. No. No. Raul Garcia. Griezmann. We've got two added minutes. That's been signalled now. Now he's lost the ball. Benja. Ivan Rakitic. And the referee's blown for half-time. It's 2-0 here. The own goal. Looks a problem. Well, so far, so good for Barcelona. Leading at half-time. Suarez. Great work by the goalkeeper. The ball is his. He's made sure he's protected it. Adores. Well, there's nowhere to hide for him today. He's just concentrating on his own game. Raul Garcia. Suarez. That's great work by the goalkeeper. To the rescue again. Very well done. With the inside of the head as well as the outside. Opportunity now. Griezmann. People did well to reach it, but he couldn't keep it. Cross coming in now. He's seen the shot. That's proper clearance. Well away from the danger zone. Cut out by Sergio Busquets. Tackle is strong. He's pointed for the free kick. Well, the losing team have got to do something. And this is it. The substitution. The goalkeeper is there for him, and he's laid it to him. Terrific tackle. Mooney Aide. Real good contest between these two as they just suffer possession. Griezmann has made the save. That's the way to win the ball, Mike. That's the way to win the ball, Mike. And outmeting the ball. Swellers. SWELERS! And this here's the goal! Well, with that goal out on it, should wrap it up for Barcelona. Bem, eu pensava que seria, não era agora. Bem, ele não está longe, mas você tem que estaria em suas casas, e ele foi. E ele foi. Ele deu uma situação confortável aqui, 3-0, quando o game está em frente. Um substituto aqui para o Bilbao. E aí vai, Gomes. É fácil interception, porque o pass não foi realmente um muito bom. Sergio Busquets. Iman Rakitic. Oh, Barcelona have got a chance here. Now a drop! Rakitic! And it's it, and it's a goal for Barcelona. Barcelona have put the ball in the net. Ah, the goalkeeper did his very best, but I think he might have regrets that he didn't get hold of that. It's turning out to be a comfortable game this, 4-0. And it's coming in, he's coming in. He's been warming up, and he's ready to come on the Bilbao substitute. Ivan Rakitic. . 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 E ele entrou aqui com o segundo gol e ele entrou em excelente style, só como o primeiro. É um ótimo finish para o keeper do equilíbrio. Keep up no chance there, bottom corner. Um time muito no jogo hoje, o outro muito off-colour. Às vezes, a favorita em uma matcha é uma expectativa e tudo isso. Não é um problema para este time, é? Não, eu acho que o manager vai ser feliz porque eles não têm tomado isso facilmente. Eles têm dado respeito para o seu oponente, mas eles têm mostrado a classe 2. Ivan Rakitic. É um cheato de jogo. E aqui é o shot. O golcoupera pode apenas carregar. O processo mudou mais. Raul Garcia. Ele quer ter um gol. Ai, e não muito bem. E esse é o jogo. É um jogo de substituição, por isso, não. Não. A torre. A torre. A torre. A torre. A torre. A torre. A torre para ver a substantive treibação. ois, ikke, não. Outro, outro gol. Interessante se o manager vai switchar as coisas um pouco. Luiz Suárez. Ele chegou a cruz para fazer a interception, ele viu isso. Ele chegou a cruz para a interseção. Não é muito tempo que você recebe um jogo assim. É ótimo para a equipe com todos os objetivos, mas o outro só espera para o final. É uma limitação de limitação nos últimos minutos. Para o Barcelona. Ele fez um pouco de um problema. Eu acho que ele ficou semelhante, talvez. Ele não tinha ido onde ele queria ir. Com a throw. Ráčetec. Ele já cleared a danger. Griezmann. Estou indo para o Suárez. Oh, não. Para o atacante. Para o atacante. Para o golfe. Para o golfe. Ele agora também ficou semelhante. Um grosTER JOAN. Um groster Jornal da marca à estaita. Um compromisso. Obrigado.